Amigo do canal é TudoTube, estarei trazendo agora para vocês a classificação do Campeonato Carioca da Taça Guanabara Classificação e resultados, os resultados de hoje e de ontem O de ontem Botafogo 2x0 em cima do Sampaio Corrêa A portuguesa acabou empatando com o Flamengo em 0x0 O Madureira ganhou de 3x1 do Volta Redonda O Bangu hoje empatou com o Vasco em 2x2 E no momento o Fluminense está empatando em 0x0 com o Nova Iguaçu Ainda teremos amanhã o Dax e Boa Vista Mas depois desses resultados a tabela de classificação ficou desse jeito até agora Botafogo em primeiro lugar com 9 pontos Vasco da Gama 8 pontos Nova Iguaçu tem 8 pontos Fluminense 8 pontos Portuguesa 7 pontos Boa Vista 6 pontos Madureira 6 pontos Em oitavo lugar o Flamengo com 5 pontos O Volta Redonda 1 ponto Sampaio Corrêa tem 1 ponto E o Bangu com o empate de hoje chegou a 1 ponto também E na lanterninha o Aldax Essa é a tabela e resultado do Campeonato Carioca 2024 Da Taça Guanabara Espero que vocês gostem do vídeo Se gostou não se esqueça de compartilhar com seus amigos E também deixar o seu like para ajudar o nosso canal Valeu meus amigos Tamo Juntos Tchau 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 Tchau